Jogando foda-se com isso Ai, gata, não é frixi Mais um dia, mais um episódio Episódio Parece que vai começar o Nerdcast, mano É isso aí, rapaziada Começando mais um Nerdcast aqui Hoje o assunto é As picadas da mãe do Jean Ela senta Até que eu gozo Cara, que tema foda de podcast Vamos saber que ele se diverte muito Ai, caralho Ai, caralho Eu amo a mãe do Jean É verdade, eu amo ela, rapaziada Eu desisti do cara roxinho lá E agora eu vou atrás do que eu tenho que ir mesmo O Negão Ele é gay, gente Mano, achei que essa cidade ia ser só no último episódio Ué, já acabou, não sou mais eu agora, pô Você quer dizer que contratamos o Sound Effect? Não, é a plateia de verdade que tá aqui no estúdio Ah, caralho Caralho Fala, rapaziada Jogando Foda-se ao vivo Deixa aí Fala, porra É... Teatros, chamem a gente pra fazer Jogando Foda-se ao vivo Imagina, Jogando Foda-se ao vivo Rock in Rio, um episódio de Jogando Foda-se no Rock in Rio Caralho Mano, melhor que Queen, velho Ah, o Rock é aqui, ó Tan Tanaram Aí o Rio aqui, ó Quase que tu mandou o Jovem Nerd do Rock Qual é que é o Jovem Nerd do Rock? É esse, ó Tanaram Esse é o Jovem Nerd Tá, tá Do Rock Entendi, tem que ser agressivo quando você se escala Quando o Jovem Nerd fala Labda, 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 é Rock Tu não sente o Rock? O que é que é isso aqui? Caralho, os caras tão muito travesso Os caras tão um pouco viciados em colocar o Dessitucional Isso é que é problemático É, que dá uma magia no ar, é legal Dá uma fechada, assim, nos momentos Dá pra sentir Bichinha Caralho, foi no som da espadada No momento da espadada Tá, tá Estou fodido Vou evitar, vou evitar Com gosto Não, não, acabou a graça Acabou a graça Tá ligado? Acabou Que diversão Isso aí, rapaziada Tem sempre Pô, pior que esse bicho caindo ali Cara, ele é um puta meme desse jogo, tá ligado? É E é engraçado isso O quão inesperado ele é pra tanta gente Sendo que já dá pra ver ele no ar desde o início Sim Tem outros, viu? Quem prefere jogando foda-se, não dança em eggs Dá um grito Só aí Oh, não Ah, tá, tá, tá Tinha vindo errado Relaxa, galera Ele é jogando foda-se também Ele é o carteiro, galera Salva de palmas Ai meu deus do céu, ai meu deus do céu. Ele é o T também, Gian peidorreiro das galáxias. Não, pera, não é isso aqui não. Agora sim. Não, pera aí não. É o nome do cara. Ai, puxei mesmo. Aí. Tá, avança, avanço. Mas eu vou matar aqueles caras, mano, não vou deixar assim. Vou deixar assim. Nunca entendi aquele negócio que os caras falam quando eles vão jogar CS. Ai, vou puxar A. Ai, vou puxar B, cara. Na vida real eu puxo sempre no G, velho. Sempre no ponto G. Eu sabia! Eu sabia, cara. Eu vi vindo. Dá pra ver. Ah, pux. Isso aí tu não viu. Mano, eu entrei em combustão espontânea, velho. Isso daí rola. Isso daí é quando prende o peido. Isso aí é viadagem, presa. Mano, você tem que pôr um que é tipo, uhuuu. Uma comemoração... É isso, mano. Caralho, ainda bem que sai de perto. Caralho. Ainda bem que sai de perto. Caralho. Ainda bem que sai de perto. Caralho. Sou um. Sai de perto de mim, pelo amor deus. Por que tu tem que voltar esse caminho? Não, eu só queria matar eles, mano. Ah, tá. Muito indignado de tá fugindo deles. Tato de urlongago ronderou. Oxi. Sai, 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 sai. Caralho, esse bicho. Eu tô preso num déjà vu. Esse bicho... Dejaubumbu. Obrigado. Eu tinha trocado da APA já. Ela é engraçada ou não é? É. Caralho. Eu achei que eu tava com uma porra duro. Cara, deixa quieto. Só vou avançar aqui. É, melhor, melhor. Melhor mesmo. É mais comigo soltando esses efeitos irados aqui, cara. Não, não. Rapazeira vai ficar louca daqui a pouco já. Esse lugar é tenso. E o PIB do Brasil, ó. Começou um anime. PIADA POLÍTICA. Esse som é bom pra esse... MOMENTOS GAYS DO GIAN. Eu queria fofinho. Ó, Giã. Vou iniciar o MOMENTOS GAYS DO GIAN. Tu solta algum comentário irado. E a gente vai fazer agora edição ao vivo que nem tu queria da tua vida. MOMENTOS GAYS DO GIAN. Será que dá pra comer esse cu? FIM DOS MOMENTOS GAYS DO GIAN. Que irado essa edição, cara. Caralho. Vá lá na idosa. Quando minha rola fica ereta. Saiu nada. Foi só idoso morrendo. Porra, meu pinto não faz som, caralho? Caralho. Caralho, despedaçou meu pinto. Som de crocreto. Como é que é? Som de crocreto, cara. Som de crocreto. Som de crocrete. É que eu amo sentar no crocrete, gente. Sim, eu sou gay. Sim, eu sou gay. Obrigado, muito obrigado. Segue no Instagram. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Leandro Beef Game Moments. Já me perguntaram o que que você curte? Aí eu falei minha resposta. É igual a do Shandon. É pica. Ai, ai. Ai, não, não. Caralho. Quando os caras juntam. Quando esses caras juntam. O que que o pedreiro curte? Marmita. 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 Essa foi muito fácil. Essa daí eu fiquei impressionado. O que o pedreiro curte? Uma gostosa passando do outro lado da rua. Tem teta? Billy Ellis. Quê? Billy Ellis Moments. O cara. O cara tá vidrado. Não é gostosa. O cara tá mandando. Billy Ellis. Ela tem um pedão. As águas rejuvenescedoras. As águas rejuvenescedoras. Elas que deixaram imortal, sabia? Acabou de ser revelado ali no diálogo. Que fodão. É a cabaça. Caralho. Caralho. O cabaça porque se ajuvenesce. Ih? Cadê a Periguete? Cadê a Periguete? Cadê a Periguete? Cadê a Periguete? Misoginia! Que isso, plateia? Ela falou que o velho tá fudido com AIDS aguda Ah, mas quando chega em casa quer o quê? Quer dar um golpe épico nela Quando chega em casa quer o quê? Aí, ó One up One up Aí, ó Cara, esse one up funciona de muitas formas Ou o sexo foi bom Ou nasceu um filho O teste deu negativo Que isso? Que isso? O teste deu negativo Não, tem que ser mais épico, calma Tem que ser, tem que ser épico Manda de novo, manda de novo O teste deu negativo Caralho Oh não, era positivo Caralho Que canal é esse, cara? Positivamente irado Você durou mais que dois minutos Ai, cara Enquanto isso, no bordel Que porra é essa? Ai, cara Enquanto isso, na casa da audiência Que isso? Uma baleia Que isso? Uma baleia MISOGYNISTIC MOMENTS É tipo Fullmetal Alchemist MISOGYNISTIC MOMENTS MISOGYNISTIC MOMENTS MISOGYNISTIC MISOGYNY MOMENTS Quando vai e volta o episódio, tá ligado? É verdade MISOGYNY MOMENTS MISOGYNY MOMENTS MISOGYNY MOMENTS MISOGYNY MOMENTS Tem que fazer uma transição nossa, mano Aparece tua foto MISOGYNY MOMENTS Aparece do carteiro MISOGYNY MOMENTS Fazer isso aí quando tem os episódios Que a gente solta alguma muito pesada Não importa mais nada Ia ser uma censura incrível Pussy é isso Pussy é isso Pussy é isso MISOGYNY MOMENTS Ninguém tá me vendo a censura é boa também quando tu entra em casa e leva uma cacetada do namorado da tua mulher o namorado da tua mulher quando o teste desenhada positivo pro namorado da tua mulher quando o namorado da tua mulher tem um pinto enorme que se chama Pyong Lee a gente vai voltar a falar do Pyong Lee toda vez que eu vou na feira e peço um cacetinho oi, tem um cacetinho? não deveria ter feito isso isso daí é eu pensando depois não deveria ter feito isso caralho, ó, cortou tua metade cara, esses caras, pô, vou até fazer isso aqui, ó falou, rapaziada que que é isso, rapaziada? galera, aquilo ali foi só um outro jeito de fugir rapaziada, deixa o like rapaziada, momento decisivo você tem que deixar o like o que que vocês ouvem, galera? like like o que vocês ouvem, galera? ou o que vocês ouvem, galera? pivinhando com essa tracola na caranga já mandei o resanão, respeito levanta onde os Groves chegam, bala não alcança to curtindo a minha praia, faço a minha dança pra dois trip andame igual famoso fora de gila e nas venturas com medo e é um moço trojado de verde na peita peita, gorgos e ticos maluco te arrebenta tip mix, tô com fome passo o dia todo comprando na amnation sua missão completa e respeito no meu nome cês não sabem dar tiro nem dentro do playstation